Os próprios permissionários vão construir os novos quiosques no calçadão da Praia da Enseada, em Guarujá. A ação foi definida após um acordo entre Prefeitura, a Associação da Categoria e a União. As obras devem começar em março do ano que vem. A reconstrução dos equipamentos na Praia da Enseada já foi muito discutida. Em agosto do ano passado, a Prefeitura iniciou a demolição de quatro dos 99 quiosques. A Advocacia Geral da União considerou que a faixa de areia pertencente à própria União não poderia ser ocupada por esse tipo de comércio. Um ano depois, um novo capítulo. Os próprios permissionários poderão construir os novos quiosques, mas no calçadão e a concessão será por um período de cinco anos. Depois deste prazo, quem quiser permanecer com o quiosque vai passar por licitação. O acordo foi feito após uma reunião entre a Prefeitura e os permissionários. Foi um grande ganho, mas foi fruto de muito entendimento entre as entidades que representam os permissionários ou os quiosqueiros, o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União e a Prefeitura Municipal do Guarujá. À medida que os novos equipamentos forem construídos, a Prefeitura começará a demolição das estruturas que existem hoje na praia. Para a associação, o acordo foi positivo. É algo muito positivo, porque imagine você, a cada temporada, os quiosques vão sair logo depois. Os quiosques vão sair. Então, se você tem uma segurança, que você vai ficar lá por mais cinco anos, que você vai poder exercer sua atividade econômica, isso é muito salutar e muito positivo. Nós estamos muito felizes e a Associação da Orla, junto com seus associados, comemoraram essa vitória. Os quiosqueiros vão utilizar recursos próprios para viabilizar os novos empreendimentos. Isso permite que eles possam buscar patrocínios, financiamentos ou empréstimos. O acordo permite que apenas 54 quiosques continuem. Para a seleção, vários critérios serão utilizados. Nessa situação hoje atual, nós identificamos que já vai ter um grande corte, onde tem muito permissionário que já não trabalha mais, outros que estão com suas licenças vencidas, com débitos, com dívidas perante o poder público. Então, naturalmente, vai ser feita uma equalização desses números, para que a gente possa chegar no número preciso dos 54 novos quiosques na hora valenciada. O quiosqueiro terá 120 dias a partir da entrega da área para a construção. Se ele, nos primeiros 30 dias, não se movimentar para construir, ele perde esse direito. E como haverá um ranking, quem está em último passa a subir até alcançar. Esse é o desfecho de um processo que se arrasta há quase 5 anos, quando foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura e a União, prevendo a demolição dos quiosques. A construção das novas estruturas deve acontecer após o Carnaval de 2016, com previsão de término para outubro do mesmo ano. O objetivo é que as obras não interfiram na temporada. Em abril deste ano, 11 quiosques na orla da Praia da Enseada pegaram fogo. Os equipamentos, que são feitos de palha, foram atingidos pelas chamas e ficaram completamente destruídos. Nesse acordo com a Prefeitura, foi oferecido a essas 11 famílias alternativa de comércio ambulante. Se os quiosqueiros afetados estiverem dentro dos critérios exigidos, também poderão construir novas estruturas. Os novos quiosques serão padronizados e divididos em dois modelos, duplo e individual, cada um com 18 metros quadrados de ar interna e 60 metros quadrados de ar externa, todos com direito a mesas e cadeiras. Eles ocuparão um calçadão na direção das vias de acesso à praia. Cada estrutura está orçada entre 100 e 120 mil reais. E as pessoas estão animadas com esse novo cenário que a praia vai receber. Eu acho que dá aquela aparência mais de limpeza, de organização. Então eu acho que realmente é uma boa ideia, que é interessante. Tirar os quiosques da areia, que ecologicamente não é recomendado jogar para o calçadão, é muito mais conveniente. Dependendo do tipo de projeto arquitetônico, pode harmonizar com o ambiente, ficar muito bonito e provavelmente chamar mais a atenção dos turistas. E aí